Negociações por Dudu encerradas, o time do Red Bull ainda procura um ponto à esquerda E também o time levou um sacode na Libertadores pra cima do Caracas E fala moleque, a geração gamer na parada e Caracas literalmente, cara É verdade que a gente estava com os 11 reservas e já estamos classificados na primeira posição garantidos Mas mano, perder de 4 a 0 tem que dar uma geral, uma bronca nesses 11 jogadores Nossa situação é a seguinte molecada, temos esses jogadores, o Buffon, o Paquetá, o Bruno Guimarães, o Patrick E também cara, o Honda de empréstimo Temos todos emprestados que vão embora rapidamente, assim que abrir a próxima janela vamos perder geral Precisamos reforçar muito esse elenco e agora estamos buscando um ponto à esquerda molecada Vamos ver no mercado, negociações com o Dudu fracassaram, mas ainda estamos tentando com o Soteudo dos Santos E sobre o Everton Cebolinha cara, a gente ia investir um caminhão de dinheiro como eu mostrei no último episódio Mas geral comentou que não vale tanto a pena, já que pra comprar aqui o Everton mano Vamos gastar todos os 127 milhões que temos, mais alguns jogadores oferecendo pra eles Ficaremos sem nada, e assim que a janela abrir agora em junho, vamos perder alguns jogadores E com isso o time ficaria ó, mano, na miséria, a gente não teria dinheiro pra comprar mais ninguém Então calma lá que a gente vai resolver essa parada, vamos aguardar a resposta do Soteudo Caso não dê certo a gente busque outro ponto à esquerda E agora temos jogo contra o Flamengo pra gente melhorar aí na situação com o campeonato brasileiro Porém cara, se liga, Paquetá e Bruno Guimarães estão seta pra baixo A nossa sorte que o Ronda tá seta pra cima, vamos deixar ele de meia atacante E no lugar do Bruno Guimarães caras, vamos jogar com o Lisieiro ou Patrick hein Patrick seria uma boa cara, meia de ligação vamos colocar já que ele tá por empréstimo E já já também vai se despedir do time De resto tá tudo em ordem, Buffon tá um pouco cansado, mas goleiro não precisa tanto né Pra cima do Flamengo Bora lá então rapaziada, autoriza o árbitro e começa o jogo aqui em Bragança Paulista E olha a bola tá com o Ronda, tem jogador passando que é o Pedro Rocha na esquerda Alejandro foi pra área, mano essa bola não chegou Perdemos uma chance de ouro, erramos o passe Arthur já acelera o passe com o Léo Senna Olha a defesa do Flamengo completamente fora de posição O passe é no Pedro Rocha, Alejandro pediu, desviou, defendeu O goleiro sensacional, que lance mano Apesar de ninguém dar chute mano, o jogo tá muito aberto, tá tendo muito espaço A gente tá desperdiçando as chances que tão aparecendo E para o segundo tempo não temos muito o que fazer cara O Arthur ficou meio apagado né, vamos colocar o Michael aí e ver o que acontece Bora pra cima do Flamengo Bruno Henrique, atrás no Everton Ribeiro Desarmado na hora, a bola já tá no Ronda Vamos mano, vamos, vamos, aparece Pedro Rocha Essa bola é com ele, chegou inteiraço nela Quem é que aparece ali atrás mano, o Ronda tá na boa, tá na boa Tem mais jogador ali pro chute, é o Michael domina Fica sem ângulo, vai agora na frente, boa bola pra ele Gol A jogada enfim encaixou mano, enfim o Pedro Rocha E acerta o passe no início da jogada O Ronda gira, tabela com o Michael E deixa o Camisa 21 na boa De biquinho, faz 1x0 Vamos que vamos mano Bola atrás, Everton Ribeiro Que bola pro Bruno Henrique Levantou o cara e acabou entregando Vamos puxar o contra-ataque O Patrick errou o passe A bola tá no BH, vem o chute e explode na marcação Vamos tirar nada de dar escanteio pros caras Michael protegeu na boa Falta nele É Ricardo Graça, já acha o Pedro Rocha Vamos segurando aqui no ataque Que tá bom demais Esse é o Patrick com o Ronda Distribuindo a bola no Michael Tem espaço, tem espaço Vem a batida no próprio jogador do nosso time Cara, o Flamengo tá deixando muito espaço Eles tão indo pro tudo ou nada E é bola no cutuco Vamos voltar com a nossa marcação aqui Pra não dar espaço Abertura de graça pro time do Red Bull E fim de papo papai 1x0 pra gente voltar a vencer no Brasileirão E em busca o título Que é o nosso maior objetivo Rapaziada, com o jogo aí do Michael Deu até pra imaginar ele como titular Mas vamos segurar mais um pouco Estamos na oitava posição com 8 pontos O líder é o Palmeiras com 12 E bora pegar agora o Esporte Recife Opa, temos ofertas, hein mano Uma oferta recebida aí pro Juninho 4 milhões, é claro que eu vou interromper Ofertas aí muito baixas A gente não vende Léo Senna, a mesma coisa, cara E tem outra oferta aqui embaixo Do Vitinho Essa eu já tinha aceitado, né mano Então tá de boa Oferta pelo Tiepo Eu já tinha não, cara Oferta do Tiepo aí é por empréstimo E do Ivan também, cara Vamos emprestar o Ivan A gente deixa o Tiepo no banco de reservas Ah, o Ivan já emprestei, cara Eu tô viajando Temos oferta aqui de negociação com o Soteudo Ah não, eles recusaram, mano Não, o Santos não quis, ó As negociações fracassaram Nossa oferta foi recusada Porque o jogador tem uma função muito importante No clube que está Então vamos ter que procurar aí um ponto à esquerda Depois a gente pode até tentar o Soteudo novamente Então, rapaziada Vamos tentar aí o Rony mais uma vez Que em questão de valor no mercado Ele é o mais baixo A gente paga a multa recisória dele de 11 milhões E o salário do cara também Aparentemente, cara, é barato Mas a gente tem que aumentar pra pelo menos 11 milhões Pra ver se ele vai aceitar Vamos deixar dois anos de duração de contrato E dar alguns bônus aqui pra ele Já que da última vez ele recusou a vinda pro nosso clube E rapaziada, olha só quem eu encontrei aqui, mano Sem clube Vocês estão ligados, né? Ele ainda não anunciou 100% Sua aposentadoria já chegou a falar uma vez Se tinha se aposentado Mas tá sempre jogando Inclusive, tá preso ali, mano Jogou até no campeonato da cela da prisão Lá no Paraguai Esse é o Ronaldinho Gaúcho O cara das mil baladas do rolê, mano Todo rolê ele tá E, mano, cara Ele ainda é muito bom Mas acho que não vale a pena, né, mano É meio irreal talvez contratar o Ronaldinho com 39 anos de idade Quase 40 que ele faz agora em março, né? Ele acabou de fazer 40 Deixa aí nos comentários se vocês acham se vale a pena ou não a gente tentar contratar o Ronaldinho Gaúcho E aí, rapaziada Encarando o Esporte Recife aqui na Ilha do Retiro E dessa vez a gente já tá com o time 100% titular Bora aproveitar e tentar conseguir mais 3 pontos Já começou naquele pique, hein? Entregando aquela bola Mas o Pedro Rocha Ele, mano, me mata de raiva É Hit L Bola na frente Pedro Maranhão Achou o passe no Guilherme Buffon Spalma pra escanteio É Hit L Bola no Ítalo Hit L novamente Tentou voltar jogada Eles tão tentando no toque E a bola vai sobrando com o nosso time Vamos lá, Bruno Guimarães Desarma na boa O Paquet... Olha aí o Esporte Pedro Maranhão Com o Evandro Mais uma defesaça do Buffon Começou como, mano? Trabalhando daquele jeito Tiramos errado aí a bola com o Paquetá E eles iam andar uma bomba O Esporte tem excelente falta, mano Está ligado ali que o Ítalo vai meter essa na área No segundo pau O Paquetá passa a sobra ainda com o Ítalo Tocou no Hit L Pedro Mais atrás com o Sander O Esporte só vai pressão, mano Só pressão Vai de novo Bola no meio Alguém tira Boa, Marcinho Vamos que vamos, cara, agora Pra encaixar esse contra-ataque Só tá o Alejandro O Arthur vem na passagem Bota ele pra correr Quem sabe agora no contra-ataque vem Arthur chegou ali A linha de fundo Nossa, mano Era lá no meio Adrielson tentou afastar ali Quase entrega Vamos pressionar essa saída de bola Olha o Arthur tomando, mano Segue o jogo Segurou Segurou Que isso, mano? Que isso? Que assalto foi esse? Bota replay Maluco do céu Que ladrão esse juiz Ele não deu pênalti Claramente O cara segurou As pernas do Arthur Se liga Dentro da área Olha só, molecada A gente tomou a bola Olha só o cara segurando Travou as pernas do Arthur Não deixou ele correr E o juiz não deu nada, cara Mandou o lance seguir Que bizonho Bola à frente Pedro Maranhão Girou Bateu Guardou Gol Dois Forte, molecada Que facilidade ali Na marcação do nosso zagueirão Comeu o moço do Juninho Cara, ele deu um espaço Ele deu um passe pra trás Na hora que o cara do esporte dominou Ao invés dele atacar a bola Se liga A bola chegou Ele deu um passo pra trás, cara Aí já era Um a zero Molequeada Até agora eu não me conformo Com aquele pênalti Não dado pelo juizão E vamos fazer o seguinte A gente vai pro tudo ou nada Vamos meter logo Quatro atacantes Michael ao lado do Arthur ali E vamos deixar só o Bruno Guimarães Segundo tempo Vai ser como, cara? Vai ser quente Fervente Eletrizante O esporte já começa O segundo tempo Tendo uma cobrança Perigosa Mano Que bizonho Gol Contra Para o esporte Olha o que o Juninho fez Mano A bola pegou Nas costas dele Ele foi correr Caiu Tropeçou Porque o bufão Tava no chão Caraca, mano Hoje não é o dia A gente foi assaltado no pênalti E tomamos dois gols bobos Carrega Paquetá no meio Deu o passe com o Michael Tá sozinho Arthur, mano Quem sabe agora invade essa área Limpa Jogada Tocou pra trás Vem a batida Desviou Entrou Gol Gol Regigo Bragantino É do nosso artilheiro Voltando A balançar as redes Quem sabe pra não parar Nunca mais Dessa vez A nossa sorte A sorte foi ao nosso favor Cara Desviou no zagueiro E matou o goleiro Mas eu acho que o goleirão também Não chegava a tempo Nessa finalização Moleque Vamos pro empate A bola chegou no Pablo O toque Mano Deixadinho Ele marou Falhou Caio Henrique Vai 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 Não foi Pelo amor de Deus Cara Gol Gol Esporte Olha só Que sacanagem Mano A gente dominou errado Entregou nos pés dele Depois eu fui marcando Marcando Não Toma a bola Nem a pau É o terceiro dos caras Vamos que vamos Vamos ainda Pra cima Paquetá Caiu ali Pediu falta Juizão Deu vantagem No lance Aí Alejandro Já sai no Marcinho Vê Boa Passagem do Arthur Pra cima do Diego Vamos lá Arthur Vamos lá Arthur Alguém aparece A bola no meio Calcanhar Ia ser um golaço Do Michael A sobra de longe Explode na zaga Arthur tenta A bola vem sobrando Com o Marcinho Ele não deixa sair Ele toca na boa Arthur racha o meio Com o Paquetá Tá aberto ali O Pedro Rocha E bola pra ele Domine vem pra dentro Vamos lá Pedro Ganha, ganha, ganha Toca na boa Desarmado Ele ainda vai recuperar essa Cai o Henrique Vamos pra cima Acelera Bota turbo nesses pés Levanta essa na área Sai o Xochu Bola no Pedro Rocha Já tem jogador passando com ele Vamos lá Pedro Na boa É o Paquetá Tocou no Michael Vem a batida De longe Na trave A sobra Pra fora Mano O Pedro Rocha É horrível O Pedro Rocha É horrível Cara Fim de papo E vamos deixar ele no banco de reservas Até o Vitinho ir embora Depois a gente procura Um outro ponto esquerdo Assim como estamos procurando Derrota de 3 a 1 Cara Mas não foi o que aconteceu Na realidade Os gols nossos foram todos De falha minha Cara Entregando ouro Ou contando com azar Em gol contra E também teve aquele pênalti No início da partida Que cara Muito polêmico Não tem o que falar dele Caras Temos oferta aqui Pelo Gilberto Mas a oferta dele É de 3 milhões Apenas É claro que a gente Vai interromper O Vitinho A gente já vendeu Por 30 milhões Então temos que aguardar A resposta do Rony Caramba O representante do jogador Voltou para oferecer Seus termos Então está ligado 11 milhões É a taxa de transferência E o salário dele Cara É 13 milhões Mas o Rony Tem over de 83 Ele está na vida real Já no Palmeiras A gente já tinha começado Ele ainda estava no Furacão 26 anos de idade Cara Aceita Rony É nosso novo Ponta esquerda Pedro Rocha É banco de reservas Assim que a janela abrir É claro Por enquanto ele não vai vir Mas vamos deixar o Vitinho De titular Até chegar essa janela E rapaziada Só mostrando aqui Que eu acabei de emprestar O zagueiro Eric Por 9 milhões Para o time do Serro Agora sim Bora enfrentar o Internacional Em mais uma rodada Torcida ainda apoiando Uma parte Não veio Por causa do Corona Vírus Bola rolando Para cima do Inter Que hoje está de preto Combina o Alejandro Já tem o Arthur passando Bola com ele Cara O Alejandro já está vindo Ali no pique Mas está muito marcado Agora sim Passou o Marcinho na boa Uma avenida Aqui na direita Ele vem Já faz o corte Na marcação Rola para trás Caiu o Nonato Caiu os dois Segue o jogo Paquetá ainda Vitinho está na esquerda Bola para o Camisa 18 Vai para cima do Heitor Rola ela no meio Para o Alejandro Explode na defesa E a sobra é de novo Com Bruno Guimarães Pediram o pênalti Teve toque de mão ali Juizou Manda Seguiu o lance E vem mais uma blitz Do Red Bull Bola no Leo Senna Nossa Mano E acabou o primeiro tempo Rapaziada Vamos colocar novamente O Michael Porque o Arthur Está seta para baixo E o Michael Está entrando muito bem Nos jogos Aí bola dominada Paquetá Perdeu Da Alessandro Guerreiro Bateu Travado Na defesa Caiu Henrique Bruno Guimarães Esse é o Leo Senna Paquetá estava ali Mas já está marcado Então vamos tocar com o Marcinho Acelera o passe Michael Marcinho pediu Recebeu Tabelou Baneiro Maneiro Maneiro Vamos que vamos Bota essa na velocidade Michael trouxe Dá para o chute Ele toca no Paquetá Vem a bomba Travado O Alejandro Na sobra Acerta a defesa E a sobra É ainda do Red Bull Bola no chute Mano Vitinho Pelo amor de Deus Aí Marcelo Lomba Bate para frente Vamos ganhar Vamos lá Guerreiro fez o pivô Na boa E vem bola E para o Inter Valdívia Está com ela Tentou passar Nossa mano Passou muito fácil Do Juninho Ainda com Valdívia Um minuto de acréscimo Ele vem fazendo a bagunça Tocou no Da Alessandro Mandou para fora O nosso time Não encaixa Mano O nosso time Não encaixa Seguinte molecada Já vamos enfrentar Aqui o time Do Atlético Mineiro E eu voltei Com o Pedro Rocha E o Vitinho Também Mano É muito ruim Vamos esperar A chegada aí Do Rony E ver o que a gente faz Mas agora Bora entrosar Mais esse time E criar vergonha E criar vergonha na cara Voltar a vencer Aí Léo Senna Bola no Paquetá Acho um bom passe Alejandro Fez o pivô Distribuiu com o Arthur Vem trazendo para o meio Tabelinha com o Léo Senna Pode funcionar E funciona Vem Arthur Cruzou na boa Para o Alejandro O corte da defesa Do Galo Deu de graça Ainda com o Red Bull E vamos lá Paquetá domina Já toca ela no Caio Henrique Vem acelerando Marcação do Mailton Ele devolveu Com o Pedro Rocha Não dá para chutar Mas dá para tabelar Caio Henrique Paquetá Bola no Bruno Guimarães Vem o Foguete Desviou Nazaguei Escanteio Nosso time Começou diferente Estamos jogando aqui No Horto E Paquetá Vem para a cobrança Capricha essa Lucas Paquetá No Léo Senna Sobra Na boa Bateu Guardou Moleque Gol Do Red Bull Bragantino É esse o time Molecada Tem que jogar Desse jeito Partir para cima Não ter medo De errar E enforcar O time Adversário Lá na defesa Alejandro Pegou a sobra Do desvio Da testada Com o Léo Senna E mandou No cantinho Aí cai o Henrique Já cobra o lateral Bola aí com o Bruno Guimarães Lucas Paquetá No meio Léo Senna Acelerou o passe Vem protegendo Alejandro Tentou cavar A falta Não deu certo Acabou dando É contra-ataque Para o Galo Gustavo Blanco Acertou o passe Ali na ponta Com o David Teranz Vamos marcar em cima Gustavo Blanco Novamente 2 Pressionando Juninho Recupera Marcação Já aperta Ele toca Lucas Paquetá Bruno Guimarães Limpou a marcação Linda A jogada Distribuiu Com o Pedro Rocha Acelera Bota Turbo O Heber Relento Ele manda Cruzamento Volta de novo Bruno Com o Paquetá Vem a batida Nas mãos Do Júnior Olha a bola A frente Gustavo Blanco Bateu nas mãos Do Bupon E já vamos ligar O contra-ataque Para não deixar O Atlético Começar a gostar Do jogo E vem bola aí Marcinho O passe a frente Vem com o Arthur Quem é que vem junto Quem é que vem junto Lucas Paquetá Pediu Recebeu Mandou por cima Dominou Arthur Mas apanhou da bola Rapaziada 77 minutos É hora de botar Jogadores descansados Vai lá o Gilberto O Michael E também cara Vamos colocar o Ronda No lugar do Paquetá Aí cai o Henrique Bola no Pedro Rocha Já passou Bruno Guimarães Chegou nele Demorou Mas chegou Bruno protege O passe no Ronda Para fora Maluco Para fora Essa bola Lançamento ali Para o Franco de Santo O corte da defesa Saiu mal demais Voltou de novo Com ele Bateu no canto Para a linha De fundo E afasta Lá no meio Vai acabar o jogo Protegeu o Gilberto Quem é que vem junto É bola Para o Michael Ah viado O juiz viado Mano Ele encerrou o jogo A hora que a gente Ia fazer o segundo gol Próximo episódio Tem mais emoção Tamo junto sempre Deixa o like I keep on going Till the lights Goes Vogue Não Vamos lá Prazer Bateu Ac care Vai kar , Obrigado.